Olá, Porto Velho, querido e amado, capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. Primeira coisa, que eu sempre digo, eu evoco aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo nos dê mais, primeiramente, saúde, que a sua casa esteja blindada contra essa doença, que tem atrapalhado tanto a vida de todo mundo, seja nas mais variadas áreas, e que Deus nos dê as bênçãos para nós continuarmos vivos, resistindo e lutando por dias melhores. É assim, eu abro o programa e agradeço a tua audiência. Está aqui do meu lado, sem muitas delongas, está aqui a Léo, presidente do Sintero, está aqui o meu amigo do Simprof, o Joelson, quase que eu esqueço teu nome, eu só estou aqui todo dia, no WhatsApp praticamente. Sejam bem-vindos, vamos falar de educação no Estado. Esse é o tema. Aí vocês vão falar o que vocês quiserem. Eu quero que vocês se pronunciem, porque assim, se eu depender de alguém do Estado vir aqui nesse programa, seja da saúde ou da educação, eu devo ser uma espécie de purgante para eles, porque eles fogem de mim como o diabo foge da cruz. Então, eu já entrego. Eu gostaria de saber mesmo qual é a política que vai se aplicar para as crianças esse ano. Se bem que eu prefiro, olha, sinceramente, eu prefiro que uma criança tivesse que perder, perdesse o ano letivo até que voltar para uma sala de aula. Porque, olha, pelo que a gente está vendo, olha, imagina se começar a enterrar a criança aqui em Rondônia, nem se fala uma coisa dessas. Menos mal que agora mudaram para o dia 30 de junho, a princípio, né? Podendo voltar antes, conforme. Olha, eles podem fazer o que eles quiserem, porque cada um é responsável por sua maior idade. Mas criança, vamos dar um jeito de adequar melhor. Porque, olha, a Thais é um exemplo. Estou falando com vocês dois agora. A Thais é um exemplo. Ela dando aula no IFE. Ela dando aula no IFE, ela tinha uma carga horária diária de seis horas lá, né? Oito. Oito. Ela trabalhava dez, doze. Porque não... O Tauro, ninguém foi preparado para isso. O aluno tem menos capacidade, tem menos uma capacidade elaborada de adquirir conhecimento pelo online. Não se deu curso, e não está se dando curso online para os professores melhorarem a didática online, porque eles não foram preparados para a sala de aula. E aí, o que acontece? E aí, tem uma meta a cumprir. Aí os caras... Aí ninguém vai pagar essa hora extra. Aí a pessoa vira um escravinho em casa. Então, e a educação não se brinca. Aí também a gente tem que contrabalançar. A criança tem que receber conhecimento, tem que aprender esse conhecimento. E o professor, junto com o pai, que o pai agora avisou o professor também, né? Tem que dar um jeito de ensinar. Mas tudo bem. É vocês que vão falar, não sou eu. Tá? Tá aí saúde eles e eu vou começar o programa. Léo, obrigada. Professor Joel, também, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Falar sobre educação, nesse momento, se faz necessária. Inclusive, pelos últimos acontecimentos aí, né? Que a gente tem acompanhado nas redes sociais. Que me entristece bastante. E que me deixa bastante preocupada. Como o Benito disse, vejo a reclamação dos professores diariamente, no sentido de que estão preocupados que não está evoluindo a forma como está sendo feita, né? A gente teve um bate-papo aqui, alguns dias atrás, com a professora Luciana. Foi muito produtivo. Muitos professores assistiram o nosso programa. Alguns mandaram mensagem. E a gente sabe a dificuldade que os professores estão tendo. Eles também não foram preparados para isso. a demanda e a carga de atividades que eles devem produzir para enviar aos alunos. É grande mesmo assim. A gente tem a dificuldade da tecnologia, né? Porque alguns pais não têm computador, outros não têm impressora, outros não têm dados móveis suficientes para que receba e faça o download desse material para passar para os seus filhos. Mais isso aí. A gente sabe que a internet em distritos e em alguns locais, aqui mesmo de Porto Velho, na região central, nas zonas periféricas do centro, também tem sinal muito ruim. E isso são coisas que estão acontecendo e que com muita dificuldade e com muita reclamação até dos próprios pais dessa dificuldade do aprendizagem. Fora que sem discutir a questão de você saber ensinar o seu filho aquilo que foi para a sua casa como atividade. Eu tenho, assim, gasto horas com a minha filha de oito anos para ensiná-la para responder dez páginas de livro por dia. Eu não sei mais o que fazer porque eu não sei se ela está entendendo, se ela está aprendendo alguma coisa. Eu falei assim, minha filha, vamos pegar um livro, vamos ler junto, que acho que vai dar mais resultado do que eu ficar aqui com você tantas horas fazendo um exercício que não sei se vai funcionar. Enfim, é complicado. Mas agradeço a vocês de casa, prestem atenção nesse bate-papo de hoje, que é muito importante falar sobre educação, como conseguir melhorar essa comunicação da escola com o seu filho, com as atividades, esse relacionamento. Estão aqui dois profissionais que estão nessa luta para nos esclarecer. Perfeito. Eu só vou chamar a vinheta e vou entregar a palavra a vocês, tá? Por favor, eu desvinho. Bom, vamos lá. A Léo, que é a presidente Sintero, isso é para você ficar com ciúme, viu, Joelson? Ela é a pessoa que já teve o maior índice de audiência da história desse programa. Só para dizer para você. Eu vou ter também agora. É, agora você... Estou do lado dela. Se esse programa superar a audiência daquele que eu acredito que vá, aí vocês juntos vão fazer a história da maior audiência do programa. Léo, seja bem-vindo aqui no programa. Obrigado aí por romper seu isolamento, por estar aqui conosco. Mas agora a palavra é sua, falando de educação. Eu te faço uma pergunta bem genérica. Como é que está a educação e a vida do educador no estado de Rondônia? Olá. Olá, Thais. Olá, Benito. Mais uma vez, eu quero que agradecer essa oportunidade que vocês sempre disponibilizam para a gente, para nós, principalmente enquanto sindicato, para colocar aqui à disposição da sociedade com maiores esclarecimentos. Na verdade, a gente está vivendo um momento que nós jamais imaginávamos. É algo totalmente fora daquilo que a sociedade, pelo menos nesse século, imaginou viver. E nós não nos preparamos para isso, porque, com o desenvolvimento da sociedade, a impressão que se tem, que nós tínhamos, é que parece que a gente podia tudo. Que a medicina estava aí, que as universidades, através das suas pesquisas científicas, que eles conseguiriam resolver qualquer situação que pudesse aparecer. e a sociedade, de certa forma, estaria protegida. E nós, agora, com esse vírus, observamos que não é nada disso. É muito difícil e, no segmento da educação, isso não é diferente. Imaginem vocês que, diariamente, quando está em funcionamento, transita pelas escolas, pelas unidades escolares, aproximadamente 47 milhões de estudantes. Isso não é brincadeira. É um local onde se concentram muitas pessoas, mas uma média de 4 milhões de trabalhadores em educação. E, por isso, primeiramente, o que eu gostaria de dizer aqui, o Sintero tem adotado essa campanha, feito essa campanha sobre a necessidade de manter o isolamento social nas unidades escolares e não só. Mas, como a gente responde por esse segmento, é a nossa preocupação que esse é um espaço em que nós poderíamos ter grandes problemas caso voltasse a funcionar. Graças a Deus, já saiu aí esse decreto e isso nos tranquiliza. Fora isso, vieram vários problemas, porque nós, enquanto sindicato da educação, nós temos que ter uma preocupação. Enquanto sindicato, também, que faz a defesa. E não é à toa que a gente está mantendo esse diálogo com os demais sindicatos, e, principalmente, com o sindicato da educação. E nós chamamos, há muito tempo, a gente tem muito boa relação com o presidente do Simprof, também presidente da CTB. A nível nacional, a CTB, com a CUT, com a qual nós somos filiados, tem também uma excelente relação e nós temos mantido essa relação com o presidente do Simprof. Não avançamos em algumas coisas, mas tem momentos como esse que a gente tem que parar e refletir. Mais do que nunca, a classe trabalhadora tem que estar unida. E, mediante isso, mediante os problemas que foram aparecendo com essa pandemia para a educação, nós voltamos a discutir essa parceria. E, por isso, nós estamos aqui. Eu até falei, Joelson, a gente vai falar sobre isso, para as pessoas entenderem que nós somos parceiros, que nós trabalhamos juntos e só é possível alcançar na luta por direitos quando a classe trabalhadora, quando os sindicatos entendem a necessidade de estarmos unidos. eu também estou filiada ao Simprof, assim como o Joelson é filiado ao Sintero, então é importante a gente dizer isso aqui. E, nesse momento, com tantas dúvidas, tantas coisas acontecendo, nós resolvemos fazer algumas ações juntas. Então, estamos juntos para definir algumas coisas. E é um momento também que a gente ouve, assim, a partir do momento que, de uma forma abrupta, os trabalhadores tiveram que ir para casa e ficar em isolamento social. E isso gerou uma situação de muita instabilidade psicológica mesmo ao trabalhador, para saber se será que eu vou conseguir manter meu salário. Essa é uma grande preocupação. É o fato de estar acostumado a sair todos os dias para a sua atividade e, de repente, não poder mais fazer isso. A falta que faz para o profissional e a educação em estar no ambiente escolar, que é um ambiente de muitas trocas. Então, todos esses fatores, ele gerou também um problema de ordem psicológica que nós sabemos que a saúde do trabalhador em educação, que já não é fácil, que é fragilizada pela forma como ele desenvolve sua atividade no dia a dia, isso se potencializou. Então, diante disso, nós, enquanto sintéticos, temos tentado, à medida que a gente pode, dentro do distanciamento, estamos trabalhando em home office, trabalhando todos os dias, eu sempre digo, eu tenho hora para levantar, mas eu não tenho horário, porque agora, como a gente não está com atendimento no Sintero, os trabalhadores, eles têm o contato conosco por telefone, pelo WhatsApp, então, a gente tem hora para levantar, mas para ir dormir, não. E, assim, diante de toda essa insegurança que o servidor tem passado, ainda surge essa situação do ensino à distância. O Sintero sempre se posicionou sobre essa situação do ensino à distância no ensino regular. Sempre foi uma grande preocupação nossa. Vocês lembram, na época da mediação tecnológica, então, nós fizemos enfrentamentos, até pela forma como estava sendo proposta, no nosso entendimento, não teria o efeito no sentido de produzir educação de qualidade. Então, nós já fizemos. E agora, que surgiu, e aí a gente precisa deixar bem claro, que essa situação do ensino à distância, ela não é uma questão que está sendo discutida só em Rondônia. É no Brasil inteiro, é no mundo inteiro que isso tomou uma força. É diante do cenário apresentado. O governo de Rondônia, logo no primeiro momento, acho que já na segunda quinzena, no segundo decreto de calamidade pública, ele já começou a divulgar nas redes sociais que estaria apresentando aí um modelo de educação à distância. Imediatamente, nós ficamos preocupados. Uma das coisas que nós entendemos, o ano letivo, necessariamente, ele não tem que estar ligado ao ano civil. E um outro entendimento que nós temos é que, se nós ficarmos até seis meses sem aula, ainda é possível fazer uma readaptação na escola, das aulas. Uma outra situação que também, logo no início, foi definida sobre a flexibilização dos 200 dias letivos. Isso também dá um fôlego para se trabalhar dentro das 800 horas, mas flexibilizando os dias letivos. E, com essa flexibilização, nós entendemos que seria, o governo federal, através de uma medida provisória, decidiu que não havia necessidade do cumprimento dos 200 dias letivos. E, dentro dessa perspectiva, nós entendemos assim, não vai dar, vai ser melhor ainda para fazer a readaptação do ano letivo. Porém, assim, uma conversa, isso é que, assim, nós nos preocupamos, o governo resolveu colocar aí o sistema à distância para funcionar no ensino regular. A maior preocupação, e eu vou aqui, só fechar aqui para o companheiro entrar, a nossa maior preocupação, que, como o governo federal, os governos estaduais, eles não investiram. Nós sabemos que a tecnologia está aí, não tem como fugir dela. Mas a verdade é que não foram feitos investimentos tecnológicos dentro da educação. Então, nós não avançamos nisso. E, quando a gente fala isso, esse investimento, um tem que ser assim, é muito claro. A sociedade, ela precisa, ela precisa ter acesso. Porque, senão, o processo, ele vai ser totalmente excludente. Ele vai ser totalmente excludente. Então, a gente vê o lado do profissional e educação, com certeza, que não teve capacitação, não foi preparado para isso, não tem acesso às ferramentas tecnológicas, não tem acesso à internet, e esse assunto vai fluir aí sobre o acesso. Então, como é que nós, enquanto sindicato, podemos aceitar que não tenha tido uma conversa, um diálogo? Isso não aconteceu. nós entendemos, por exemplo, que é um momento muito diferente. E que, de alguma forma, sim, os estudantes têm que ter acesso ao conhecimento. De alguma forma. Mas não dessa forma impositiva, sem discutir, sem investir. E é nessa linha que a gente está tentando aí, né, Joel? Fazer um trabalho em conjunto para tentar abrir essa discussão com todas as entidades que se preocupam ou que, de alguma forma, possam intervir aí para que a gente melhore a educação desse Estado. Joel? Exato. Então, veja bem, qual é a grande preocupação nossa? Nós não somos contra a tecnologia, certo? Nós somos favoráveis, certo? De certa forma. o grande problema que a gente enfrenta é o seguinte, é que não houve um planejamento professor, pai, para mãe, para que a gente pudesse, na realidade, obter resultados positivos. Eu entendo o seguinte, existem dois grandes sindicatos no Estado que deveriam ser ouvidos. Se nós entramos, se nós já vimos uma desvalorização da educação, certo? Antes da pandemia, antes do coronavírus, nós já vimos nessa situação. Nós passamos, antes vexamos, no ano passado, lembra do ofício que foi para a escola dizendo que a pessoa não pode merendar? Lembra dos livros que recolheram, tentaram recolher das escolas? As portarias que, na realidade, elas não contribuem na qualidade do ensino, mas elas procuram aumentar o quantitativo de alunos aprovados. Então, nós já vimos nessa desvalorização da qualidade. Quando o evento do coronavírus, nós tivemos a implementação imediata dessa nova tecnologia, mas aí faltou o diálogo com os sindicatos, com os próprios pais, a associação de pais. Eu sei que era impossível fazer reunião, etc., etc., mas a tecnologia está aí para isso. vamos discutir como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos implantar, quantos alunos têm acesso. Pelo que a gente sabe, em torno de 50% de alunos não têm internet. Não é isso? E a gente quer o quê? Quer ter qualidade do ensino. Certo? Então, a gente lamenta muito, muitas vezes, essa falta de diálogo com as representantes, para que a gente possa opinar e contribuir. Nós estamos aqui para contribuir, sim, com a qualidade. A gente hoje vem questionar ou reclamar, porque, às vezes, a gente não está sendo ouvido, não custa nada. Até pelo telefone, vamos fazer uma live aí, vamos conversar sobre o que vocês acham. Se o sindicato tem alguma ideia, tem alguma sugestão, e a gente ia dar a nossa sugestão. Talvez a gente não estivesse hoje nessa tragédia. que se avizinha, porque algumas exigências não tem como ser cumprido. Eu sou professor ali na Escola João Bento, à noite, e lá no Getúlio Vargas. E, quando a gente vai no mercado, os alunos ficam indagando o professor não conseguiu entrar no sistema, o professor não conseguiu. Quer dizer, professores ligam para a gente, preocupados, porque eles têm interesse de fazer, mas não houve aquele treinamento adequado. Até tentaram fazer algumas aulas remotas, alguma coisa assim, mas nós estamos diante de uma tragédia e o emocional influi muito. A tecnologia, ela ajuda, mas, às vezes, atrapalha. A internet, às vezes, está lenta. Você vai entrar, não entra, clica aqui, não abre, quer dizer, você está terrível. Professora, muitas, casada, com filhos pequenos, como é que consegue acessar o sistema? Os pais não tinham se preparados de receber o material. Como é que vai ser trabalhado esse material? Então, a gente vem aqui pedir exatamente essa compreensão de todos. Nunca se vê ser uma guerra lutando sozinho. E hoje, todos têm, está sendo prejudicados, sim. Tanto o professor, como o aluno, os pais. Por quê? Porque a gente não teve esse diálogo antes. Eu sei, tudo bem, pandemia foi uma coisa de imediato, mas, se a gente tivesse conversado e disse, vamos fazer o seguinte, pessoal, para o aula, não tem aula. Vamos passar 15 ou 20 dias aqui, vamos discutir como é que nós vamos implantar e fazer. Está entendendo? Eu garanto que o sucesso desse seria bem melhor. Seria discutido qual é a dificuldade. Quem é, os alunos que têm computador, quem não tem, os pais que têm habilidade para, não é todo mundo que dá aula, não. Não é todo mundo que tem condições de explicar para uma criança. Certo? Isso aí é um especialista. Eu admiro muito o professor da alfabetização, do Iprimácio. Para mim, é o mais valorizado, deveria ser o mais valorizado, porque trabalhar com criança não é fácil. A gente tem filha em casa pequena, não tem mais, mas tem os netos. E a gente sabe como é difícil. Então, a nossa preocupação é essa. Então, estamos juntos, caminhamos juntos. Por quê? Porque nós somos trabalhadores em educação, professores, funcionários, administrativos. Então, é o conjunto, é o coletivo que está sofrendo. Então, em conjunto com o Sintero, a gente tem feito, o que a gente pode fazer? É gritar, ir para a imprensa, escolher, mas não, nós somos professores, nós somos sindicatos de professores, acima de tudo, ética, e compromisso com a educação. Então, quais os canais para a gente reivindicar? Nós encaminhamos aqui um ofício para o secretário colocando essa situação que a Léo colocou, que eu estou colocando. Certo? Encaminhamos um para o governador do Estado também, embora ele não responda, a gente lamenta, ele precisava, ele foi eleito democraticamente, precisava ouvir as pessoas também para que a gente possa contribuir no governo, que esse governo dê resultado. Afinal de contas, nós estamos, somos seres humanos que estamos dentro do Estado, nós estamos na educação, então a gente quer que o Estado dê resultado. Ninguém vai torcer conta, mas é preciso diálogo. Nós encaminhamos também que esse problema não se aflinde só no Estado. Nós temos o município também, que eu acho que o município ainda é mais complicado, porque eles estão colocando o seguinte, não tem acesso à internet, vai na escola e pega o material, é outro problema. Puxa vida! Nós estamos assistindo enfermeiros, médicos sendo contaminados e eles sabem o maior cuidado que eles têm que ter e infelizmente acontece, imagina nós que não temos esse trato. Então, o município coloca e manda buscar atividade, etc. Quer dizer, é complicado. Nós encaminhamos também um para o Ministério Público, também contando essa situação e esse aqui também é para o Ministério Público. Então, o que a gente pede aqui? Puxa vida! Nós somos filhos de Deus, nós queremos o melhor para a educação, nós queremos o melhor para o professor, para os pais, para os alunos e a gente está vendo que dessa forma, sem a gente ter tido um diálogo antes para colocar isso em prática, nós vamos ver que é um prejuízo muito grande que nós vamos ter. É nesse sentido que a gente se apresenta, pede paciência, o professor vai ter paciência porque eu entendo até que nós depois vamos ter que refazer tudo de novo porque uma grande parcela de alunos, eles não conseguem, eles não acessam, eles não têm internet, às vezes tem um pacote, o aluno diz, pô, eu tenho um pacote, professor, aí acaba aí, eu não tenho dinheiro para fazer, eu digo, tenha calma, tenha calma que tudo vai ser resolvido, é questão de paciência, a gente está buscando os órgãos e as entidades para conversar, para a gente encontrar um caminho, só que a gente não fez no início esse planejamento, essa discussão, quem sabe agora a gente possa dar uma parada e racionalizar nossas ações para que a gente possa ter resultado. Eu vou chamar um breve intervalo comercial, quando nós voltarmos, a gente conclui com a solução que a gente pode dar pelo menos a curto prazo. Então, continue conosco que é jogo rápido, é num A, outro K. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também nos nossos telefones e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos entregando para você o melhor sanduíche. Bom, foi rápido o intervalo que é para dar tempo de vocês falar. Tem um minuto e meio para cada um que eu distribuí aqui. professor Joelson, solução a curto prazo ou encaminhamento? Eu acho que o encaminhamento e provavelmente a solução para todo esse transtorno que tem causado para a educação seria exatamente a gente parar e fazer uma conversa com essas autoridades que nós acabamos de mostrar os documentos que foram encaminhados, para que a gente possa, na realidade, ter resultado positivo. o que a gente tem observado que do jeito que está indo não vão ter resultado positivo. Certo? Você tem uma ideia. Eu tenho oito turmas lá no João Bento da Costa. Então, 30, 40... O ano passado chegou até 50 alunos na sala, uma sala bem grande. Veja bem, sabe quantos alunos eu tenho lá na minha plataforma, lá na minha sala de aula? 50 alunos. No mínimo, eu teria 500, 600 alunos. Eu vou ter o quê? 50 alunos. Se eu tenho 50, mas sabe quantos entraram e resolveram as questões? 12, 13. Está entendendo? Então, é o mínimo possível. Então, é chegado o momento de quê? Vamos parar, vamos fazer uma reflexão. Chegamos até onde? Como é que está a situação? Está assim? Está sábado? A participação é excessa. Como é que nós vamos resolver? Então, precisamos sentar. Nem que seja uma conferência. A gente, enquanto sindicato, a gente se apresenta exatamente para isso, para contribuir na qualidade, para que a gente encontre soluções. Várias cabeças pensando, conseguem um caminho melhor. Certo? E, para encerrar a minha participação, já agradeço, eu trouxe aqui uma frase, não hoje do Raul Seixas, mas do Alberto Einstein. ele diz assim, Deus não criou o mal, o mal é o resultado da ausência de Deus nos nossos corações, nos seres humanos. Puxa vida, vamos fazer uma reflexão, né? Nós somos cristãos e queremos o melhor para a educação, para o Estado, para o professor, para a mãe, para o pai, para o aluno. Então, é isso. A luta continua. É, Léo. Bom, quais são, o que nós estamos propondo enquanto sindicato? Nós propomos um TAC, conforme o companheiro disse, um termo de ajuste de conduta, onde entra o Estado, através do Poder Executivo, onde entra o Poder Legislativo, o Ministério Público, os conselhos, a Undime. Então, é isso que nós propomos e estamos aguardando, porque nós queremos discutir de que forma fazer isso. Nós sabemos, aquilo que eu falei no início, eu vou dizer aqui, o governo, ele tem que proporcionar o acesso, porque, senão, o sistema, ele é excludente. Eu acho que a gente precisa bater nisso. E outra coisa, as ferramentas tecnológicas, mesmo os professores, os profissionais, eles não têm as ferramentas adequadas, porque não estavam preparados para isso. E o acesso à internet? Porque, quando a gente vai ver os dados, por exemplo, do IBGE, diz, olha, com a mais de 60% da população brasileira tem acesso à internet. De que forma? Vai lá, coloca, tem dados por alguns momentos, de repente, perde o pacote, acabou. Então, é isso que está acontecendo com esses meninos. E o ensino médio do campo? Lá no campo, que não tem acesso. E as crianças especiais? Então, tem que ter um planejamento. Olha, nós vamos agir com esse setor assim, lá com o ensino médio do campo, nós vamos agir dessa forma, nós temos um planejamento para atender, para as crianças de ensino especial, também nós temos aí uma forma, então, nós temos que discutir isso. E aquilo que eu falei, na minha avaliação, o que os governos, no geral, deveriam ter feito? É ter dado um tempo, chamar para a discussão, a sociedade, as partes interessadas, investir, e aí sim, essa pandemia vai durar, são mais de seis meses, aí sim. então, vamos agora implementar um ensino à distância, mas que consiga atingir o maior número de estudantes. E aí, só para finalizar, olha a preocupação do Enem. Ontem estava vendo o jornal, a preocupação é que, principalmente, os mais carentes, eles não vão conseguir, porque não mudou a data do Enem. Numa situação dessa, não houve. Então, assim, gente, é realmente muito preocupante, o nosso espaço, a gente sabe que é restrito, gostaria de, mais uma vez, agradecer, dizer a todos os trabalhadores em educação e a sociedade como um todo, que o Sintero, o Simprofes, nós somos sindicatos da educação, então, nós temos responsabilidade social, nós temos que intervir, nós temos que falar sobre a situação e, por isso, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, não tem tempo para mais nada, só dá tchau para isso. Gente, tchau, muito obrigada, e a vocês de casa, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do Universo, continue a convidar todos, com luz, vida e amor, e eu te encontro com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri